Oi gente, Leice Pinelli aqui com minha prima Jess Brown Pois é, quero convidar todos vocês pro rolezinho que vai ter Do Lipe e do Rian, aonde hein? Shopping da Parangaba, prato de alimentação Proibido sair sem beijos, viu? Orra, Jaxu, e vai ser babado, viu? E lá vai ter muito peito, caralho Orra, Jaxu, e vai ser babado, viu gente? Estilo Putinani Orra, Jaxu, ô pau no meu cu, tchau gente Gente, Ednei Cunha aqui Eu tô aqui pra chamar vocês pro encontro do GDZ Do Ednei e do Aniel Praça de alimentação, proibido sair sem beijos Orra, Jaxu E vai ser babado, viu? E vai ter muito peito, caralho Orra, Jaxu Estilo Putinani Orra, Jaxu, ô pau no meu cu